Pessoal, eu parei aqui pra uma fiscalização da PRF, né? Aqui em queimadas, tudo certinho Tem que ter, não é uma não, tem que ter mil fiscalização, né? A gente anda certo, tudo ok Não tem mesmo, não tem porque ter preocupação com nada Pessoal, estamos agora com 35 graus e meio, né? 12h30 da tarde Depois de queimadas, logo à frente, faz uns 10km, já é João Pessoa Desculpa, já é Campina Grande? Campina Grande Hoje ainda Petrobras, uns filézinhos Atenção, remontor de velocidade, 60km por hora Bom, abro o sinalzinho aí Esse é o de praxe aqui, né? Sempre tá essa... Nunca peguei ele aberto aqui, não Campina Grande Boqueirão, Capaceiras Já fechou Só até agora, bem a 104, tá um espetáculo, hein? Tanto lá em Pernambuco, como aqui na Paraíba Nossa, que sacolão do supermercado Amazã em Paraíba O piloto, e depois de Campina Grande até João Pessoa? É quantos quilômetros? De Campina Grande até João Pessoa? É 116km 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 A EBR 230, que é duplicada, né? 12h30, chegar lá em Campina Grande Passar É, vai ser... Vai estar em beira nas 15h 16h até chegar lá Depois... É, a 101 vai ser após as 4h Depois tem mais 170km até Natal É, vai chegar lá no fimzinho da tarde Pegar aqui trânsito de fim de tarde, né? Cidade Grande De novo, né? De novo Nós tecemos lá em... Chorozinho? Não, amor Cachoeirinha 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 De lá pra cá já damos 166km Cachoeirinha 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 Passando em queimadas Paraíba Alô pessoal queimado já ficou para trás Um abraço